Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série A Fazendinha E hoje estamos aqui na companhia do Gustavo, fala aí Gustavo Uai, tudo bom? Eu sou o Gustavo e rapaz, hoje nós temos que começar a construir já né cara Hoje nós vamos procurar o local onde nós vamos ficar galera Mas primeiro eu estou com essa bolota aqui ó, brilhante E eu vou usar ela pra definir que eu sou uma menininha e que eu gosto de menininhos E que meu nome é Cassius, isso Não faz igual eu não, é não É galera, o Gustavo ele marcou que ele é um menino e que ele gosta de meninos Aí, mas ele não gosta de meninos Aí, ele ficou bugado, agora ele vai ter que se relacionar com meninos Que eu pensei que estava perguntando se eu era macho e se eu era macho mesmo Falei que boa Galera, é o seguinte, estou meio rouca, beleza? Minha voz vai ficar um pouco estranha nesse vídeo E eu já queria muito pedir o apoio de vocês deixando aquele like samaroto que é super importante pra estar continuando a série, ok? Só com o apoio de vocês a gente consegue estar continuando com a série Então, vamos lá, uma metinha de 3 mil likes, super fácil, quanto com a força de vocês E bora, Gustavo, ai, que que é isso? Ai, que que é isso? Adam the Mason Ai, mas que isso apareceu aqui? Por que que isso apareceu aqui? Só que ficou de noite? Misericórdia Misericórdia Não, mata não, mata não que dá pra curar eles Ai, Zé Vila, só que ele tá infectado Sim, é do ponto da live Galera, como eu tô sem casa ainda, eu peguei essa casinha aqui pra estar ficando por enquanto na vila Aqui tem alguns itens que eu peguei no episódio do Gustavo e do agente Se vocês perderam, vai estar aqui na descrição junto com o canal dos outros participantes, ok? E vamos que vamos, eu tô com bastante coisa legal aqui, eu tenho esse zangão que eu não sei como é que usa Deixa eu clicar É, é do morde das abelhas lá, tem que pegar a abelha rainha também, cruzar, uma coisa assim Vixe, deu ruim então, porque eu não tenho essa abelha rainha não Bom, galera, vamos que vamos Eu queria encontrar ovelha já pra fazer uma cama, ou pelo menos pegar lã Eu vou fazer uma tesoura, eu não quero matar animais porque eu pretendo ter uma fazenda Então, deixa eu ver aqui, já tem iron Tem, eu vou fazer pra nós aqui, nós vamos fazer um fazendão da hora, galera Fazendão mesmo Aí, Gustavo, faz a tesoura pra gente E galera, eu tô com uns itens aqui estranhos, ó Tem esse fragmento de conhecimento Tem aqui essa quest book, que eu também vou ver Vou dar uma olhada nessa quest book Deixa eu clicar No description, clica aqui para start Quest 0, reputação 0 Lives hardcore e modo não está ativo Ok Clica aqui para abrir Part name Ó, pra criar party, dá pra criar Sério? Criar com você Gustavo intenso Não, qual é o seu nick? É Gustavo intenso? Gustavo intenso, é Ah tá Crie de party Vê se foi pra você Para o link Não, pressionada pra mim não Oxi Tá galera, você mexe com isso não Mas enfim Tem esse outro negócio aqui também Deixa eu ver o que isso aqui vai dar pra nós Esse aqui é o manual das Ah, é das máquinas Esse aqui é como se fosse o Ney das máquinas, galera Ah, e máquina é difícil de mexer, hein Muito Tu jogou a tesoura pra mim? Vamos procurar ovelha pra gente pegar a lã? Vamos Vamos Porque nós não podemos matar não Porque nós produzir a fazenda, hein Sim Deixa eu ver pra onde que tem ovelha Nossa, eu gastei todas as minhas tochas Pra cá tem ovelha Ah, não, tá aqui Pra cá tem ovelha, cara Tô indo aí Deixa eu só fazer a tochinha aqui Fazer o contrário, né Aí Pelo menos eu acho que pra cá tem ovelha Aonde você tá? Pra trás aqui Tô vendo se eu acho as ovelhinhas Não tô te vendo, Gustavo Aqui, ó Bota pra casa aqui, ó Aqui, ó Aí, vi, vi Aí, boa, boa Tô caçando essas ovelhinhas Nossa, eu preciso encontrar ovelha muito rápido Deixa eu subir em cima da árvore Aqui, em cima da árvore Nós vai avaliar Se vai ter ou não Beleza Eu vou subir aqui também Colocar aqui Tem muita árvore aqui Muita? Sim Ah, é que eu não consigo colocar tocha? Nas árvores não, né? Ô, louco, mano Pensei que dá pra colocar Deixa eu colocar então aqui Pra iluminar Ah, no mapa Ah, no mapa não tá aparecendo a ovelha aqui perto Olha Tá aparecendo só porco Porco, aranha Porco, porco Deixa eu dar uma nomeada por aqui Pra ver se tem Um lado aqui, cá Deixa eu ir descendo aqui Descendo Deixa eu ver se eu acho aqui, hein Beleza E aí, galera Eu tô full iron já, mano Consegui pegar os iron no episódio do Gustavo Eu acho junto do agente Pô Cá, eu achei a ovelha Achou? Aonde? Achei no mapa Tá me vendo aqui no mapa aqui, ó Tô te vendo Tô indo na sua direção Na minha direção você vai Vem perto com a água Aí Deixa eu chegar aí Tô chegando Tá, tô esperando aqui, hein Oxi, tu desapareceu no mapa pra mim O quê? Tô aqui perto de você Cadê você? Cadê você? Tá perto de mim, mas não tô te vendo É, calma Vou subir aqui Vou subir aqui Ó, esse aqui, ó Galera Pau de macaco, mano Não, cana de macaco Cana de macaco Saber que era alguma coisa de macaco É, tudo bem Cá, aqui, ó Tô indo aí Aí, cá Tô subindo Vem cá De onde estão as ovelhas? Ovelhitas Ó, aqui Por aqui, ó Você vai ver bem beirando o rio ali Tá vendo o rio? Tem no mapa? Ah, tô vendo Vamos lá, então Bora Desce, desce Bora, bora, bora Ai, quebrei minhas pernas Senhora, ralei os pés em tudo Meu Deus Ai, que isso? Tadinho O Leopato tá tomando dano Ai Cuidado Ele tá tomando dano Tem aranha, tem aranha aqui Tem aranha aqui Ai, olha os ovelhas aqui Tô indo, tô indo, tô indo Nossa, guarda Fiz o orelha aqui pra nós Ai, olha Tá me batendo Pera, pera, pera Ai Meu Deus do céu Pera, pera Ai Pronto, pronto, pronto Matei Ai, deixa eu matar o esqueleto aqui Meu Deus Sai, sai, sai Aí, boa Nossa, me irritou, Gustavo Socorro Caraca, pera Deu uma iluminada aqui Ufa Só tem essa ovelha aqui? Não sei Agora tá aparecendo um monte de animal Ó, tem um negócio Tem um negócio ali Sim, bora lá Nossa senhora Opa É bruxa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, eu vou morrer Ai, ai, ai Matei, foi mal Não, tranquilo, matei Pera aí, mas não tem nada aqui Tem, tem, tem Ó, tem aqui cá, ó Carvão de coca Olha aí o que tem dentro Onde tu abriu? Ah, tô vendo Tem um ejetor Tem um tesouro aqui Será que que vem nesse tesouro? Nasceu, nasceu, nasceu Ai Caraca De onde que tá nascendo? Por que que tá spawnando elas? Tá aqui embaixo Deixa eu quebrar Nossa senhora Ó Deixa eu tirar essa água aqui Ó, tu tem que ficar aqui em cima Eu achei Eu tô com meio coração Achei, achei Quebrei Boa, boa Pronto Eu preciso me curar Ai, caraca Ai, fregou Ai Tira, mata ela, mata ela Eu que eu matei uma Matei, matei, boa Sai, sai, envenenamento Sai Ai Meu Deus Não sai Você pegou Nossa Nossa Aí Vai, vai Enche, enche Tem que fazer o pau depois Pra gente pegar leite e tal Sim, muito ruim isso Tá Vou levar esse ejetor Tem mais ovelha, cara Pra lá Você encontrou mais ovelha? Aqui ó Tá um monte de ovelha que tem Que parece no mapinha Deixa eu só dar uma lumeada aqui Pra quando você vir Não tem móvel, tá? Beleza, tô indo Tô com três corações Nossa, tem um monte de zumbi Meu Deus do céu Tem zumbi, Creeper Calma Caraca, que isso que dropou de um zumbi? Vou correr Um ralhete Um machado de talmico Caraca Eu tô com um treco aqui Depois eu vou voltar pra casa Vou ver esse direito Vem pra cá Tem um telobisubi Volta Nossa senhora Tem um telobisubi atrás de você Meu Deus do céu Pera Aranha 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 Aqui embaixo tem uma Eita, eu vei três já de uma vez Três Tem quantos aí? Tem três também Então bora Vamos bora Volta pra vila Volta pra vila Caraca Tem um leopado aqui Ai meu Deus do céu Tenso, tenso Vai, vai, vai Tem quem no servidor? Tá, só nós Só eu e três Dá pra dormir Opa Tem um bloco pra subir? Tô subindo aqui Indo pra vila Eu acho que eu tô indo pra vila Não sei É aqui ó A vila é mais em cima Caraca Peraí, cadê? Aqui pro lado Ah, aqui pro lado Tô vendo Esse lado aqui Tô vendo o castelão lá Castelão Já tá amanhecendo Acredita? Nem vai precisar usar cama Nem vai precisar Mas só pra gente Correr o risco mesmo É assim Que tá tenso Ai, tô chegando aqui também Tô indo Tô chegando também Vim por cima Vim por cima Cheguei Chegando Nossa Ih, agora qual que é a casa que eu tava? Esse baú aqui Peraí Tem baú? Tem um baú aqui Que que é isso? Carvão Vou pegar o carvão só Ó, tem um motor avatar aqui Nossa, máquina Tem máquina Ó, outro baú aqui Nossa, era Ih, acho que isso aqui é de alguém Gustavo Peraí, ó Tem um negócio aqui É Pandinha Ah, pandinha 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 está aqui Que susto, mano Quase que eu ia catando os negócios dela Depois que eu vi Ah, esse livro aqui é o livro que nós conversamos Tem um coisa errada Ó, uvinha Uva? Verdade Isso que é plantação de uva Pode digitar que não quebra Olha Nossa, vem Vem que eu vou fazer É vinho Deixa eu ver Ai, sai Desinfecta de mim Ai Aqui, ó Ai Ai, pera Eu vou até botar uma plaquinha aqui também Fiz a plaquinha Pra identificar Cacildes Colocar aqui Cacildes Está aqui Vai morar aranha Vou guardar aqui, galera Os paranóias no baú Depois, quando a gente for pra nossa casa mesmo Eu levo de volta Eu estou curiosa pra saber o que tem nesse negocinho aqui, ó Uh O que que veio? Uh Poção de resistência ao fogo Nossa Ih, acho que é só Esse aqui Aplica de novo Uma esmeralda E gold coin Eita, será que dá pra comprar alguma coisa de alguém? Será que eu acho que tem uns trader aqui nessa vila, não tem não? Será? Deve de ter, né? Porque gold coins Vou guardar esses paranóias aqui também E já vou, né? Meter a É A fome na uva Que nós está com fome Oh, delícia Daí sim Beleza Deixa eu ver Ei O que que me irritou? Eu acho que é essa plantinha aqui, ó Veneno Vamos dar uma olhada pra cá? Eu quero encontrar um local plano pra ser minha casa É, nós temos que começar a fazer as casas lá Pra cá não, pra cá é pinheiro Deixa eu ir pra cá Eu quero ir pra lá Eu acho que aquele lugar lá que nós achamos os ovelhos tem uns lugares planos, né? Certeza? Aqui, ó Aqui é plano, ó Aqui atrás Hum Ó, aqui parece legal, hein? Aqui é bom, ó Ó E tem até uma caverna aqui Alguém entrou nessa caverninha Foi a gente, foi lá Ó, e tem uma jungle ali perto, cara Sim, tem uma jungle aqui, ó Aqui, peraí Aqui é o local que nós tava Então, ali mais na frente Aqui tá meio... Sim, as ovelhas peladas aqui Tá Depois nós temos que prender elas, né? Pra nós ter lá Eita Ó, as zebrinhas Ô, louco Nossa Eu te quero, zebrinha Ó, a Chucky não carregou aqui, não Tá carregando agora Já tu carregou essa, Chucky? Aham Agora tá carregando pra mim Nossa, parece ter um bioma ali Mó legal ali na frente, será? Deixa eu ver Tem umas árvores muito gigantes aqui, galera Ali do lado da jungle ali, cara Ó, nossa Do lado da jungle é muito plano Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, tem um negócio aqui das abelhas É A gente tem que aprender a mexer, né? Com esse negócio da abelha Sim, sim Pode seguir Aqui reto, cara Aqui é mó plano, ó Passar aqui Muito plano, ó Deixa eu sair fora Beleza Opa, aí Nossa, tem outra vila lá na frente Nossa, vai ser aqui nosso local de habitat Nossa, vai ser aqui, ó Daí nós constrói duas fazendonas Eu constroi a minha, tem que construir a sua E achar um agente Pandia, ambuto Pra cá, se eles quiserem vir É, nós vamos fazer uma fazendona aqui Tem a jungle aqui perto Olha, bambu Ah, bambu Tem bambu? Ah, verdade Pega Será que o senhor quebrar aqui Quebrou tudo? Aham Peraí Pra mim subir Uma torre Pra identificar que aqui é nosso local Senão alguém vai vir pra cá Será? Você tem pedra aí? Tenho Toma Joga aí pra mim, por favor Vai Aí, valeu Eu vou colocar aqui assim, ó Uma averiguada no local Que nos cantos Pra ver Subir aqui Dois, três, quatro, cinco Nossa, essa jungle Cara, essa jungle Que vai dar pra fazer muita coisa nela Sim Ótimo E o bambu Dá pra pegar o panda Nossa, você é muito bom Sim É com o bambu E o cano de açúcar Um dos dois É, eu não sei Será que eu consigo colocar uma tocha Aqui em cima dessa placa? Acho que não Mas enfim Nossa, eu decidi Colocar o nome lá Peraí Vou fazer outra torre aqui também Vamos demarcar Vamos demarcar aqui Que é nosso É nosso aqui Vou colocar aqui, ó Olha, eu não consigo escrever? Oxi Eu tô colocando a placa E não tá me dando a opção de escrever Aí Vou colocar aqui Deixa eu ver Terreno Comprado Vou pôr aqui também Comprado Pela Terreno adquirido K Pronto Pronto, pronto Aí sim Olha aqui o meu Olha o meu escrito Terreno adquirido Aí Boa Será que aqui é bambu Também ali, ó Aonde? Se for já pega Tu já consegue pegar um panda Deixa eu ver Acho que não, hein Não, né? Não Essa aí é outra Outra coisa Eu vou nessa vila aqui Pra ver de qual é Ver o que tem aqui Ó, tem um monte de carinha de porco aqui É muito bonita essa madeira Roxa Roxa? Nossa, dá pra fazer umas construções muito legais Ó, tem batata aqui Um batatinho Eu tô morrendo de fome Já também Nossa, cadê? Aqui Pronto Aí Aqui, cá, ó Olha pra trás Cadê? Nossa, é a madeira daquela árvore? Ih Caraca, não Vou pegar dessas madeiras depois É, tá Nossa, tem infinitas ali pra gente Nossa, muito fera Deixa eu ver se eu encontro algum baú aqui Pra gente pegar os negócios Nossa, tem uns cavalos aqui Aqui, o ferreiro tá aqui O ferreiro tá aqui Cadê? Cadê? Ah, aqui, ó Deixa eu ver o que tem Bora ver, bora ver Nossa, tem um disquete Ó, tem um tesouro Nossa, tá Deixa eu ver Nossa, cá aqui vai ser muito legal Porque tem um mar gigante Ó Tem muita coisa pra gente fazer Muita coisa Nossa, eu não tenho mais coisa Aqui, ó Deixa eu deixar a semente É um bar Ah, vai ser esse aqui por enquanto Deixa eu abrir esse pacotinho aqui que eu ganhei Vamos ver Esse aqui veio Nossa, veio mais coins Eu tô cheio do dinheiro já Tô rica 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 Deixa eu falar aqui com o carinha Deixa eu falar aqui Tudo bom? Harvey Interagir Se você quer mulher, eu vou casar com ela Chate Ah, será que Será que aqui se eu colocar em português de Portugal? Vamos ouvir Olha aqui, cá Idioma Ó cá Calma aí, tô indo Aqui, ó Aqui tem um filler que dá pra gente comprar Um odeão que dá pra gente comprar zangão dele Sério? Vamos prender ele E a abelha? Não tem como, não? Não, vou prender ele Porque caso a gente precise depois Já tem Ó, coloca português de Portugal Vai todo mundo falar em português Ó, vou falar com a Renai Interagir Conversar Ah, não Não tá falando português, não Oxi Era pra ela falar Acho que tá bugado Aqui, cá Eu prendi um odeão aqui, ó Pra eu não precisar dele Prendeu? Boa Caraca, galera Mano, a gente Tem outro odeão Conseguiu encontrar muita coisa Ok Você prendeu aqui mesmo Eu tô vendo Prendiu? Não vai precisar depois dele? Ó, dá pra pegar uma princesa Daí eu desbloqueio o próximo Nossa Tem mais alguma coisa aqui pra gente pegar? Não Tem que cuidar dessas plantações aí Pra até eu fazer as minhas Deixa eu ver pra cá o que tem Pra cá tem nada Ah, tem uma planta Aqui, ó Olha essas plantas de frutinha aqui, ó Será que o que que é? Cadê? Nossa, acho que isso aqui, ó Olha lá Pera O que que é isso? Acerola Berry Acerola? Isso Nossa Pera, deixa eu vir pra cá Aqui tem mais campos ainda Nossa, tem muita coisa Olha essa árvore rosa Nossa Nossa Será que eu consigo Colocar essas folhas Depois com Ah, eu tô com a tesoura aqui Deixa eu testar já Já testo Deixa eu testar Nossa, dá pra pegar As folhinhas rosa Dá? Dá pra fazer muita coisa legal É Sakura Sakura Não sei como é que se fala É, a madeira dele É branca assim, ó Nossa, mano Eu vou ter que pegar Muita madeira, galera Eu tô muito Tô muito louco Com esse modpack Eu não sei pra onde eu vou Olha o tanto de mármore Que tem aqui depois Pra gente pegar Pra construir Ok Tem mármore, ok Tem mármore? Pra nós construir Nossa, já peguei um monte Lá na caverna Que é a hora Ó, tem uma caverna aqui também Ó a caverna Não, a caverna é É tipo a entrada da cachoeira Não vou matar os porquinhos Aqui tem um pato Nossa, mano Tem muita coisa, galera Tem muita coisa Mas o mais importante A gente encontrou Que foi o nosso terreno Peguei a abelha rainha Aqui agora Pegou? Será que tem como Peguei Tem como usar as duas? Os dois? O zangão e a abelha rainha Eu não sei, galera Deixa nos comentários aí Quem sabe Explica pra gente Como que a gente faz Pra cruzar Pra começar a fazer uma colmeia Isso, galera Deixa aí nos comentários O que a gente consegue fazer Com a abelha E o zangão Eu já tenho o zangão Que é esse bicho aqui E o Gustavo tem a abelha Então já dá pra fazer Deixa eu ver Como é que é Tô aqui no local Onde a gente vai construir Nossa futura fazenda Uh! Uh! Fica muito louco Tô chegando Abelha rainha Abelha rainha Cadê, cadê? Ela dá vários melzinhos Cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver Ixi Nossa, peraí Pega Queen Deixa eu clicar com o chão Pode clicar com ela no chão? Pode Não, não dá nada, não Eu peguei quebrando assim, ó Quebrando isso aqui, ó Quebrando esse negócio aí? É, até quebrar outro Pra ver, vai que drop Deixa eu ver Deve ser aleatório, né? É aleatório É, deve ser A gente não sabe ainda Mas, galera É o seguinte, mano Esse episódio já ficou Bem grandinho Inclusive, quero saber de vocês Se vocês querem episódios Grandes ou pequenos Que daí eu vou trazendo Conforme vocês preferirem, beleza? Mas vamos encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixem aquele like, seu maroto Que é super importante Compartilhem com os amigos E deixem aqui nos comentários Sugestões aí Para os próximos episódios Porque temos muitas coisas Pra fazer aqui, galera E já dá um tchau Pra galera, Gustavo É isso aí, galera Bora deixar o like Compartilha com os amigos E deixa nos comentários O que a gente pode fazer E explica pra gente Um pouco dos modos aí Quem entende, mano E daqui a um tempo Aqui vai estar cheio de coisa Que vai ser nossa fazenda É ter muita coisa legal, galera E o seguinte Canal de todos os participantes Vão estar aqui na descrição Junto com o do Gustavo Passa lá pra estar conferindo Os episódios deles Que também vai estar super fera Beleza? Então inscreve-se no canal Se você não é inscrito Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui! Falou!